Hoje o vídeo vai para você que está sofrendo com as mudanças da vida, naturais ou não. Elas levam à transformação do nosso eu. Às vezes nos trazem muita dor. Preste atenção, pois esse sofrimento pode ser o sinal para que você faça uma grande virada na sua vida. É importante que você estimule o entendimento do um como parte do todo. Observe como a vida nos oferece respostas aos diversos tipos de questionamento do nosso dia a dia. Olha só. A mais longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. Os milênios se sucedem segundo a segundo. As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes. A grandiosidade de um pinheiro e a beleza de um ipê começam ambas na simplicidade das sementes. Se não fosse a gota, não haveriam chuvas. O mais singelo ninho se fez de pequenos gravetos. E a mais bela construção não teria sido feita se não existe o primeiro tijolo colocado. As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia. Nem mesmo Jesus, expressão maior de amor, dispensou a fragilidade de um berço. Dessa forma, o mundo de paz, de harmonia e de amor com que tanto sonhamos só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão, solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão no nosso dia a dia. Ninguém pode mudar o mundo, mas nós podemos mudar uma pequena parcela dele. Esta parcela que chamamos de eu. Comece a mudança por você. Você pode. Sinta-se abraçado ou abraçada positivamente por mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.